Fala galera, que tá falando pela igreja fazer mais vídeos pra vocês. Galera, que tá fazendo da série, aqui ó, eu já tinha gravado, mas deu um problema aqui ó, o escritor de hoje é o James Francisco, eu tava fazendo a nossa mini plantação, tá fazendo a minha espada aqui em cima, no último episódio eu não consegui ficar full Dima, pera, a fiada 1, é bom, será galera, eficiência 1, tudo é eficiência 1, opa, tem outra fiada aqui, agora a gente vem aqui, coca e espada, aqui não, pegamos, a fiada 2, galera, não consegui, quase, tô com a nova versão aqui, galera, 0.12.2, vou voltar, antes desse vídeo vai tá saindo outro vídeo, na frente, desse, ó, eu vou pôr uma maçã ali na árvore que eu tinha quebrado, já, nós fizemos maçã dourada, vocês pensam que a gente já zerou o jogo, mas não, precisa ainda ir ao nether, pra que no nether? pra fazer o suporte de poções, pra nós fazer poções, calma, tá mais forte, aqui não tá, nossa mini plantação, tá ali ó, aqui ó, já fiz algumas coisas aqui, a gente fazia uma coisa, essa careta de diamante tá com eficiência 2, 2, né, muito bom isso, eu tô procurando um livro que dê fortuna, e galera, hoje não vai focar no cannabis não, nessas plantações, hoje não vai fazer nada, galera, senão vai conversar, mas amanhã, no próximo episódio, talvez eu faça na nossa casa, meu Deus, galera, eu tô pensando em ir atrás de um cachorro, um cachorro mesmo, Galera, eu vou continuar o vídeo, ele vai ser, acho que, pequeno, até, hoje vai sair um vídeo de um jogo diferente, tá aqui nossa mina, depois eu vou fazer várias TNTs, pra, sei lá, né, vamos me cantar alguma coisa, além disso, que nem cantar, minha calça, sei lá, caramba, tiro cá, não, tiro cá o pacete, não, a calça, é toda a mesma coisa, tudo o encantamento bosta, tem que ser um encantamento muito bom, nas botas tem, toda a mesma coisa, ai, capacete, galera, vamos pegar esse, inquebrável, espinhos, depois, depois, né, enquanto a turno, galera, o vídeo vai ficando por aqui, então, fui, deixa muito like nesse vídeo, eu agradeço pelos 72 inscritos, aí, galera, e o vídeo vai ficando por aqui, galera, então, fui, já, deixa que tá, pra não gostei, minhas olhas, né, está, ó, quase, full, encantado, e o vídeo vai ficando por aqui, nessa cópia da rede, que eu fiz, essa 2, ó, e aí,